Hoje é como é que tá bom? Eu vim trazer uma maquiagem especial para os nascidos entre o dia 21 de maio e 20 de junho. Sim, os temidos geminianos. Eu não sei por que esse preconceito contra geminiano. O geminiano é tão, assim, fácil de lidar, tão simples, né? Primeiro, eu vou usar protetor solar, Renew, tá? Esse aqui é o Advanced, que é aquele que deixa a pele super incrível, matificada, sabe? Base Power Stay, maravilhosa. Eu espero que ela tenha uma maquiagem mais prática, assim, dia a dia. Então eu vou vir com menos quantidade aqui de base, vou aplicar aqui em todos os pontos do rosto. Vou deixar ela bem esticadinha, tá? Porque eu quero o quê? Aquela pele mais leve, mais dia a dia, né? Eu ia ficar só na base, mas eu decidi fazer uma cobertura mais tchan. Então eu vou vir com o corretivo Power Stay de Avon, 18 horas, que tem uma cobertura incrível. Porque eu decidi que eu quero uma pele mais trabalhada. E isso é um mal de gêmeos. Isso é um mal de gêmeos. A gente acha que tem certeza do que a gente quer, a gente vai lá e muda de ideia. Hoje foi muito apegado, assim, a... Ai, decidi isso, agora eu vou ter que fazer assim. Não. Não é assim que as coisas funcionam pra gêmeos. Então, ó. Olha essa cobertura desse corretivo. Esse corretivo é muito maravilhoso. Eu vou aplicando aqui. Eu vou fazer um monte de coisa ao mesmo tempo hoje. Geminiano é multitarefa, você sabe, né? Então a gente faz 30 coisas ao mesmo tempo, não vai dar tempo depois de eu retocar a minha maquiagem. Então eu preciso fazer com que a bichinha dure o dia inteiro. Segura um pouquinho, porque minha amiga tá me ligando. Vou trocar uma ideia rapidinho com ela. 30 segundinhos e já vou. Não, mas espera um pouquinho. Vamos pensar de uma forma mais racional. Não coloca o coração na parada agora. Pensa primeiro com a cabeça, amiga. Voltei. Agora eu vou pro blush, vou aplicar o rosa de Avon. E eu tô amando essa pegada de blush rosa, porque eu acho que assim fica um tomzinho mais romântico, sabe? E hoje eu tô a fim de ser romântico, se bem que... Deixa eu pensar. Pera aí, pera aí. Não, eu vou ir pro Malva. O Malva tá mais a ver comigo hoje. Eu sei que tá cheio de geminiano mega curioso aí do outro lado, querendo saber o que eu tava falando com a minha amiga aqui no telefone. Que vocês são todos curiosos, né? Que nem eu. E geminiano é curioso. Eu adoro saber tudo. De tudo um pouco, assim, né? Mas enfim, resumo da história. Ela queria a minha opinião e eu dei. Pro geminiano sempre ter uma opinião pra dar. Tava aqui pensando, eu resolvi mudar um pouquinho a maquiagem. Eu vou vir com o iluminador dourado, que ele é pra corpo e rosto de Avon. Ó, tá vendo? Olha que lindo. Vou aplicar aqui o iluminador rosé agora, na cor rosé de Avon. Mais no ponto alto aqui. E eu quero o quê? Eu quero ofuscar o sol hoje. Porque geminiano adora aparecer, né? A gente é ser criativo. A gente gosta de tá no meio da muvuca, entre amigos. Então eu quero brilhar mais que o sol. Vou aplicar aqui. Pó compacto mato agora pra selar essa pele. Que como eu disse pra vocês, eu quero que ela dure o dia inteiro, né? Então eu vou dar muita atenção aqui pro bigode chinês, ó. Porque eu falo muito. Falo o tempo inteiro. Falo o dia inteiro. Geminiano é um ser comunicativo, como eu disse. Então eu preciso selar muito bem aqui essas zonas. Pra não acontecer de marcar ali no meio do dia, né? Então vamos dar atenção aqui e selar muito bem essa pele. Bora corrigir a sobrancelha. Eu vou usar o gel delineador. Na cor castanho. Eu vou corrigir a minha sobrancelha de forma bem levinha. Começo aqui pela base. Agora nos olhos eu vou vir com esse lápis 2 em 1 aqui, marronzinho. Que eu vou fazer o traço aqui só no cantinho externo, ó. E eu venho com o outro ladinho e esfumo. Porque eu quero fazer um delineadinho só mais delicado aqui esfumar. Se bem que eu tô bem definida, eu vou fazer uma coisa mais ousada. Acho que vou fazer um delineado. Bem diferentão. Vou fazer um delineado. Vou vir com a caneta de Avon, que é super prática. Tô mega feliz com essa decisão. Tava muito indecisa se eu ia fazer o delineado assim ou não. Mas eu tô tão feliz que eu decidi fazer. Eu acho que vai ser tão bom pra mim fazer esse delineado. Essa caneta é pretíssima e mega ultra precisa. Essa ponteira dela aqui é mara pra fazer esses delineados diferentões. Usei pouco. Vou usar um pouquinho mais. Olha! Gostei! Agora é só fazer igual do outro lado. Parabéns! Olha a tua ideia de genino. Tá atrasada. Tá atrasada. Resolvi fazer um delineado difícil. Que é o que eu quero ver. Tu conseguiu agora fazer igual dos dois lados. E eu quero ver. Pronto. Ah! Valeu a pena. Não ficou idêntico com o outro, mas dá pro gasto. Tá ótimo. Tô feliz. Tô feliz com a escolha. Já vou até ficar feliz com a escolha. Porque isso é um modo geminiano, né? A gente muda de humor assim. Um pouquinho bruscamente. Não sei por que as pessoas têm rancos de geminiano. Não sei. O geminiano é tão fácil, né? Tão simples assim. Não dá. Agora eu vou pra máscara Super Choque. E vou aplicar muita máscara de cílios nos cílios superiores. Mesmo... Ai! Tá caindo do olho. Que ódio! Aplicar aqui também nos cílios inferiores. O batom vai ser Power Stay Nude Retro. Maravilhoso! Esse batom aqui, gente. Power Stay 16 horas. É tudo que um geminiano precisa, entendeu? Que não sai por nada. Dá pra comer e falar o dia inteiro. E tá pronta a nossa maquiagem super geminiana, criativa, ousada, comunicativa e indecisa que vai do céu ao inferno em 30 segundos. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Que vocês possam usar a sessão Astro Make pra se inspirar e fazer essa make em casa. Muito obrigada, João, pelo convite. Até a próxima. Um grande vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!